Sejam muito bem-vindos ao canal Alienplay, eu me chamo Gabriel e hoje nós vamos fazer aqui então a volta da joia aqui do Escorega Nevado Vamos lá, esse desafio não tem muito segredo, não precisa coletar, não precisa matar nada, é só chegar até o final Então, pra chegar até o final não tem muito segredo, é só você conseguir sobreviver Então, também tem muito o que ficar falando nesse vídeo, vocês vão estar vendo qual é o percurso Então aproveita para se inscrever no canal, espero que eu esteja ajudando vocês Compartilhe esse vídeo com seus amigos que tenham dúvida Acho que agora estamos quase chegando no final do vídeo Vamos conseguir a joia e aí a joia está coletada, a joia do desafio azul Então, agora aqui em cima tem 3 joias, falta só mais uma que vai ser no percurso urso Então é isso aí, se inscreva no canal aparecendo no botão aqui embaixo do vídeo Tem um outro vídeo aparecendo aqui em cima, nos vemos em breve, valeu, falou!